Bom dia a todos, a presidenta Dilma Rousseff viajou às 6 horas da manhã desta sexta-feira para a cidade do Panamá, no Panamá. A previsão de chegada ao local é às 10 horas da manhã, no horário do Panamá, duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Às 14 horas, a presidenta vai ter o encontro bilateral com o presidente do México, Henrique Penha Neto. Às 14h30, a presidenta participa da abertura do painel do Fórum Empresarial das Américas, que neste ano tem o tema Unindo as Américas, Integração Produtiva para o Desenvolvimento Inclusivo. Às 16 horas, a presidenta vai receber o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. E às 17 horas, o secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Às 18 horas, a presidenta vai ter o encontro bilateral com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Às 19 horas, a presidenta vai participar da abertura oficial da sétima edição da Cúpula das Américas. E às 20 horas, a presidenta vai participar do jantar oferecido aos chefes de Estado e de governo participantes desta cúpula. Às 22 horas, a presidenta vai receber a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. E hoje de manhã, aqui em Brasília, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai divulgar o sétimo levantamento da safra de grãos 2014-2015. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 O que é isso?